Obrigado, presidente Áureo. Obrigado pela presença, general Braga Neto e toda a sua equipe. É um orgulho eu testemunhar como o nosso país deixou de ser um balcão de negócios, como pessoas técnicas estão à frente dos ministérios. Ministro, eu gostaria de dizer que graças às Forças Armadas, esse país não se tornou uma Venezuela. Graças aos militares que não se venderam e não se politizaram, esse país não se tornou uma Venezuela defendida por alguns parlamentares aqui presentes que, infelizmente, não estão mais aqui. É claro que cada membro das Forças Armadas tem a sua preferência política. E eu não tenho culpa que a maioria dos militares goste do presidente Bolsonaro, a qual, de forma irresponsável, alguns deputados aqui chamam o presidente de genocida. Eu gostaria de lembrar o massacre da Praça Celestial, na China. Deputado Kim Kataguiri tem 25 anos, ele não era nem nascido em 1989, quando um chinês ficou na frente dos tanques e esse chinês é desaparecido. Então, eu quero mais é que o presidente Bolsonaro tenha sucesso em 2022, estou lutando por isso. E o deputado Kim Kataguiri é bem jovem, ele teve que entrar para a política se filiando ao antigo PFL, que é o DEM. Hoje, muitos aqui se recordam que em 2001, o escândalo da fraude do painel do Senado, que levou à renúncia do então senador Antônio Carlos Magalhães Neto. Isso ele não fala aqui, ele tinha apenas 5 anos de idade em 2001. Então, hoje, o jogo político, a gente não vai encontrar um presidente perfeito. Não existe ninguém perfeito. Mas, entre os imperfeitos, o presidente Bolsonaro é o mais perfeito. Para entrar para a política, o deputado Kim Kataguiri teve que se filiar ao DEM, teve que trocar figurinha com o seu Rodrigo Maia. E aqui, ele mais uma vez, eu gostaria muito que ele estivesse aqui. Muito, muito. Então, de maneira irresponsável, é uma pessoa inteligente? É. Mas, todo inteligente tem seus pontos de fraqueza e pontos de burrice. Então, interromper a mudança que está acontecendo no nosso país, infelizmente, é um desserviço para futuras gerações. Deputado Kim Kataguiri. Fui citado aqui pelo deputado Luiz Lima, o que me surpreendeu, porque foi uma coisa absolutamente não relacionada com o assunto, e gostaria de direito de resposta para rebater aí as... Qual a palavra, deputado Kim Kataguiri? Deputado Luiz Lima, primeiro me espanta a vossa excelência querer me responsabilizar por um escândalo envolvendo um membro do então PFL quando eu tinha cinco anos de idade. O que diabos eu tenho a ver, o que eu poderia fazer em relação ao escândalo dos painéis quando eu estava lá, sei lá, comendo areia no parquinho? Não faz o menor sentido me responsabilizar por um escândalo que aconteceu com a ACM Avô. E para além disso, não sou o Benjamin Button, não sou o Marty McFly para ficar viajando no tempo, e para além disso, citar que era muito jovem na época e etc, aí chegou no mandato agora, com menos, muito menos idade que vossa excelência, deputado Luiz Lima, e gastando muito menos que vossa excelência também, eu tenho muito mais relatórios aprovados e projetos de lei aprovados do que vossa excelência. Então se idade fosse o critério de qualidade de atividade parlamentar, a minha não era para estar o dobro, ou o triplo, ou o quádruplo da sua, de vossa excelência. Eu não vejo motivo para esse ataque gratuito, não tinha absolutamente nada a ver com a afirmação ou com a discussão de qualquer ministro falar sobre mim, sobre o meu partido. Se eu pudesse ser responsabilizado por um escândalo do meu partido em 2001, vossa excelência também pode ser responsabilizado por corrupção, lavagem de dinheiro, rachadinha, pode ser responsabilizado por laranjal, pode ser responsabilizado pelos escândalos de corrupção dos seus colegas de partido. Então, primeiro, querer jogar responsabilidade, e não preciso nem lembrar qual foi o seu candidato à presidência da Câmara, querer me responsabilizar, querer me responsabilizar pelos crimes de corrupção, de qualquer coisa que tenha acontecido dentro do meu partido, é canalice, porque não fui eu que cometi, eu respondo pelos meus atos. Sou um parlamentar independente, todos sabem disso. E para além disso, querer me desqualificar, usando a minha idade, é tão pequeno, é tão baixo, você parecia ser uma pessoa boa, Luiz, vem aqui toda gente fina falar, ô, legal, tal, gosto de você, Kim, que pena que você não está com o Bolsonaro. Aí chega no microfone da comissão para fazer uma baixeza dessa, deputado, para quê? Qual que é a utilidade disso? Eu nem estava mais aqui, porque eu estou com nove relatórios sendo votados agora, na CFT, na CCJ, tenho que voltar aqui para responder uma baixaria, num deputado querendo falar sobre a minha idade, querendo falar sobre a minha produção, um deputado que no meio da crise, foi lamber a bota do Bolsonaro, disputar a eleição, nem o próprio Bolsonaro apoiou a vossa excelência, foi abandonado pelo presidente da República, e continua sendo um fiel bovino da base desse presidente, mesmo quando vossa excelência disputou a eleição e foi abandonado, em detrimento do Crivella, na Prefeitura do Rio de Janeiro, e usou no meio da pandemia recurso público para fazer a campanha de vossa excelência, quer vir falar um A sobre a minha atuação parlamentar? Primeiro cuide do seu mandato, do dinheiro público que vossa excelência gastou para fazer campanha durante a pandemia, para ter o resultado pífio, largado pelo presidente da República que vossa excelência teve. Passo agora... Eu peço direito de resposta, por favor, deputado Aura. Deputado Luiz Lima. Peço, Kim, que você permaneça, você sabe da nossa relação e do quanto eu sempre fui muito verdadeiro com o senhor. A sua idade, como a idade da minha filha, ou como a idade de qualquer brasileiro, não faz jus nenhuma de valor. Eu sei que o senhor não foi responsável pela violação do painel do Senado em 2001, e tampouco eu disse aqui que o senhor é responsável. O senhor escolheu um partido porque é assim que funciona a política no nosso país. E eu citei aqui que eu não poderia classificá-lo pela escolha do DEM, do Democratas Antigo PFL. Kim, você tem uma breve história na política. Você citou aqui, eu fui o primeiro congressista dessa casa a ter um projeto de lei aprovado, em 2019, uma pauta suprapartidária em defesa da mulher. Uma alteração na Lei Maria da Penha que dispõe ao juiz duas obrigações agora, cível e criminal. Então, a minha produção, tanto de relatoria, você pesquisa, você sabe disso. É muito proveitosa e é muito eficiente. Então, Kim, você fala tudo o que você quer. Você sempre foi assim, você fala tudo o que você quer. Mas, quando a gente aperta um pouquinho em você, você fica desse jeito. Você usa palavras para você ativar e cativar a juventude, que é de fácil percepção, e eu te admiro nisso. Você tem um excelente poder de persuasão. Mas você não pode criticar os outros e criticar o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro não faz parte de um movimento, ele é um movimento, Kim. Você está sendo precipitado. Eu não posso criticar o presidente Bolsonaro. Bolsonaro, a hora que você quiser, mas você também tem que aceitar ser criticado. Você tem 25 anos. Eu, quando eu citei aqui o massacre... Eu estou aceitando e rebatendo a pista. Vamos agora... Muito obrigado, presidente. Vamos agora ao segundo bloco. Eu aceito e rebato. Com a palavra, com a palavra, deputado José Nelton. Obrigado. 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 Obrigado.